Música Meu coração, não sei porquê Bate feliz, quando estiver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, vozes de mim Meu coração, não sei porquê Bate feliz, quando estiver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, vozes de mim Ah, se tu subieses como sou tan carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem A sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devoura o coração Então, serei feliz Vem feliz Vem feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto